Eu vou mostrar pra vocês o que um motorzinho assim, uma porcariazinha dessa, sem força, é capaz de fazer com um quadro pitch. Olha isso aqui. Olha bem o que um motorzinho sem força desse é capaz de fazer. Olha bem. Quebrou o quadro no meio. Quebrou o quadro no meio. Esse quadro estava ali, só que agora ele vai para o lixo. Quebrou no meio.